Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza no dia do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto ao apoio de vocês, desculpe a luz estourando, estamos arrumando, quero fazer um vídeo falando sobre isso também no dia do possível, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto ao apoio de vocês, estamos na quinta-feira, dia 4 de março, abril, abril, 224, correria, meio-dia e cinco minutos com a câmera ligada aqui do celular, temperatura em Ribeirão Preto deve estar em torno de uns 30 graus, 26 graus mais ou menos, pior que o tempo abre, pior que o tempo fecha, ainda estamos com o problema da luz, porém a gente vai acertando aos poucos, Santíssima Trindade, se a senhora junto ao apoio de vocês, e é claro, agradecendo a todos que estão conosco, ponto cabeça, virando aqui a primeira ficha do outro lado, e vamos aos assuntos, e até peço desculpas a alguns que às vezes eu estou esquecendo de colocar, eu tenho que fazer a agenda da agenda, eu não gosto, eu gosto de pegar e deixar tudo pronto, porém como é muito assunto e vai chegando o fim de semana, parece que os assuntos aumentam, e tem assunto acumulado, todo respeito, como eu digo, para trás e para frente, estão prestando contas a vocês, e realmente é questão da luz estourando aqui, a lente da câmera está embaçada, limpei aqui com a camiseta, não sei o que acontece, enfim, tem dias que é assim mesmo, e quero agradecer a todos que estão conosco. Vamos lá, vamos à ficha. Perdi a linha do raciocínio, me perdoem, que é muita informação também, porém vamos lá. Com relação a pessoas que me mandam informações, igual o Silvio Mazei, tem um texto interessante que ele mandou, lá no grupo dos católicos Série Vacantistas, é um que faz aniversário, o outro, um frade, aí tem um bispo que falece, na medida do possível a gente traz, são muitos assuntos, é muita coisa para falar, agora a política está em efervescência também, olha o que tem de assunto, não é brincadeira. Pegou o valor? Fique na bota, conto com a sua participação.